Saudações tricolores, vamos falar de Fluminense, vamos trazer notícia, vamos trazer atualização, vamos trazer novidade do nosso tricolor pra deixar todo mundo que tá aí do outro lado muito bem informado e sabendo tudo do nosso Flusão. A gente tem notícia da Libertadores e da América, a gente tem notícia também do Martinelli que infelizmente virou preocupação, virou dúvida e pode gerar uma grande dor de cabeça pro Fluminense. A gente vai falar também sobre o Lelê, isso, o Lelê tá treinando bem e a gente tem notícia sobre ele. Claro, a gente tem que falar do Carrasco, da Tropa do Urso, do John Kennedy, meu cumpade. Quem sabe o cara não tá cada vez mais perto de fazer a sua reestreia com a camisa do Fluminense. Olha, na final do domingo que vem tá com cara de que a gente vai precisar dele dentro de campo. Mas a gente já já começa a falar das notícias do nosso tricolor pra vocês. Antes disso eu quero saber, tu quer saber de tudo do Fluminense? Quer saber de todas as atualizações? Todas as novidades? Quer ficar bem informado sobre o nosso tricolor? Então se inscreve aqui, ó. No Quintal Tricolor, se inscreve aqui, dá essa moral pra gente. Porque em troca da sua inscrição, nós vamos estar sempre trazendo conteúdo com melhor qualidade, conteúdo com uma assertividade maior. E claro, o mais importante, deixar você sabendo de tudo do nosso flusão. E é importante, além de se inscrever, apertar ali, ó. Aperta no sino, deixa o sino ativado pra todas as notificações que saiu notícia do Quintal Tricolor vai chegar pra você na mesma hora. Deixa aquele curtir também logo no começo do vídeo. Curtiu? A gente alcança um número maior de pessoas e assim a gente vai aumentando cada vez mais a nossa comunidade pra deixar todo mundo sabendo, meu irmão. Quer saber do Fluminense se tu tá no lugar certo? Então deixa aquele curtir que é muito importante. E no comentário? Eu quero saber de vocês. Qual a sua expectativa pra estreia do Fluminense na Libertadores da América? Vai estrear com o pé direito? Vai ser um jogo difícil? Complicado? De repente vem só aquele empatezinho? Sem graça nenhuma? Deixa no comentário. Eu já vou adiantar o que eu imagino. Boa vitória do Fluminense pra dar moral pro final de semana. Independente do jogo ser fora de casa, eu acho que o Fluminense vai entrar bem pra essa partida. Querendo dar uma resposta, porque o último jogo deixou muito a desejar. Então eu acredito em uma vitória muito boa do nosso Tricolor. E já que o assunto é Libertadores, vamos começar falando sobre essa estreia. O jogo do Fluminense na estreia da Libertadores é contra o Esporte em Cristal. Jogo lá no Peru. O Fluminense fez seu último treino nessa segunda-feira. Já embarcou em direção ao Peru pra poder fazer o nosso jogo de estreia. Quarta-feira, 9h30 da noite, com transmissão da TV Globo. Então não tem desculpa. Quer ver o jogo do Fluminense? É na TV Globo. TV aberta, vai estar passando pra todo mundo. E lógico, quintal tricolor, paizão. Tem pré-jogo, tem pós-jogo. A gente vai falar muito ainda sobre Libertadores da América aqui no Quintal Tricolor. Pra deixar você sabendo de tudo. E lógico, quer saber de tudo eu já falei. É só se inscrever no Quintal Tricolor. Vamos passar pra próxima notícia. Que é falando sobre o Martinelli. Sim, Martinelli a princípio vai ficar fora do Fluminense por pelo menos um meizinho. Ainda não tem nada confirmado, mas as notícias que a gente vem apurando ao longo do dia trazem que a lesão do Martinelli é um pouco mais séria do que nós esperávamos. Não é nada gravíssimo, só que vai afastar o cara por um tempo dos gramados. E a dúvida que fica é, será que temos um substituto imediato pra atuar ali no lugar do Martinelli? Tiago Santos chegou agora, é um jogador já bem rodado, bem experiente. E a opção do Tiago Santos vir pro Fluminense foi do Diniz, que queria um jogador com mais experiência pra atuar no meio de campo. Porque o Diniz, julga que o meio de campo do Fluminense tem uma idade muito baixa. E tem mesmo, o André e Martinelli são dois jogadores muito novos. Outra opção que nós temos ali é a do Marcelo assumir a lateral esquerda e o Alexander ir pra posição de origem dele, que é ali na volância do time. Então, de repente, a gente tem essas duas opções. Marcelo assume a esquerda, Alexander vai pro meio. Ou o Tiago Santos, recém-chegado, assume a titularidade, até porque ele foi um pedido do treinador Fernando Diniz. E na minha humilde opinião, eu ficaria com a opção do Alexander, Marcelo na esquerda, Alexander fazendo a volância. E você, qual seria a sua opção? Alexander ou Tiago Santos? Eu já deixei a minha, Alexander com certeza. Deixa no comentário o que você acha sobre essa lacuna que vai ficar no time do Fluminense, deixada pelo Martinelli, que infelizmente se lesionou e vai ficar fora do time por pelo menos um mês. Agora vamos falar do ataque do nosso tricolor, que tem notícia que deixa uma pulga atrás da orelha do Fernando Diniz, hein? Porque a nossa, vocês já sabem a opinião, a nossa opinião é sempre pro melhor pro Fluminense. Então a gente espera que o Diniz escolha a melhor opção também. O Keno vem deixando muito a desejar. Parece que o futebol dele ficou lá no Atlético Mineiro antes dele se lesionar, que depois que ele se lesionou, nunca mais ele reencontrou aquele bom futebol. Teve uma boa partida sim no segundo jogo contra o Volta Redonda, mas ainda assim foi só naquele jogo. Fora aquilo, a gente não tem muito o que falar, a não ser aquele gol que ele fez de bicicleta no Maracanã. Tirando isso, é muito pouco que foi apresentado pelo Keno. E nós temos duas boas opções que vêm se destacando nos treinamentos. E são elas, Lelê e também o John Kennedy, o carrasco da tropa do urso que causa arrepios e deixa a torcida do time da Lagoa sem sono. Eles perdem o sono quando o John Kennedy entra em campo. Então a gente tem essas duas opções pra estar atuando no time do Fluminense no lugar do Keno, que até o momento não mostrou um bom futebol. E por que a gente tá falando isso? Porque o Lelê, recém-chegado, tem se destacado bastante nos treinos do Fluminense. E quem sabe já pode estar fazendo a sua estreia com a camisa do Fluminense na Copa Libertadores da América. Porque está inscrito, viajou com a delegação, e quem sabe ele não estreia bem com a camisa do Fluminense jogando pelo lado do campo. É um jogador que conta com uma estatura muito boa, mas também tem uma boa velocidade. Não aquele jogador tão paradão, tão camisa 9 à moda antiga. É um jogador que tem um pouco mais de mobilidade e pode, de repente, fazer esse jogo ali pelo lado do campo. E a outra opção pra essa vaga é também a do John Kennedy. E, cara, vale lembrar que o Fluminense pode jogar num 4-4-2. O John Harris pode dar uma recuadazinha de leve, deixar ele, de repente, até mais solto. E fazer um 4-3-3 meio fake, com o John Harris flutuando bastante. E o John Kennedy, junto com o Cano, mais presos ali dentro da área. De repente, solta um lateral num momento, solta outro em outro momento. E assim o Fluminense segue o baile dentro da partida. Eu acho que opções pra esse ataque tem. Resta saber se o Diniz vai querer optar por um, pelo outro, ou por nenhum dos dois. Vai manter o ataque do jeito que está com o Cano, com o John Harris e com o Germancano. John Harris e Germancano não saem desse ataque. Agora o Cano tá deixando muito a desejar. E, na minha opinião, vale a gente testar principalmente o John Kennedy. Que é novo pra caramba. Chegou com gás renovado e falou que quer jogar pelo Fluminense. Por que não dá uma opção pro garoto? Deixa o cara jogar uma, duas partidas. E a gente vê como é que vai se desenrolar a temporada. De repente, o cara deslancha, começa a fazer uma porrada de gol. E ajuda o Fluminense nesse início de temporada. Ainda estamos no início. Daqui a pouco a gente chega no meio da temporada. De repente, o John Kennedy desponta e ajuda pra caramba o Fluminense. Mas a opção do Lelê também não é ruim. E eu quero que você deixe no comentário. Você é do time. John Kennedy, do time Lelê ou do time Cano? Qual é a sua opção no ataque do Fluminense? O Cano tá em baixa e tá na hora de dar uma renovada. Né, rapaziada? Essas foram as informações de hoje pra gente falar um pouquinho de Libertadores, Martinelli, Lelê, John Kennedy. Falar um pouquinho do ataque do Fluminense. Que o Cano não está nada animador nessa temporada. Muito pelo contrário. É só tristeza, é só melancolia. Então, muito obrigado por ficar com a gente até o final do vídeo. Não esquece de curtir. Não esquece de deixar aquele comentário. Se inscrever aqui no Quintal Tricolor e ativar o sino pra não perder nenhuma notificação. Tamo junto, minha rapaziada. O céu é o limite para o Fluminense.